Em 2001, os cientistas fizeram um experimento maravilhoso que eu vou te contar agora. Eles queriam tentar descobrir se as orcas conseguiam reconhecer a sua própria imagem no espelho. E pra conseguir avaliar isso, eles fizeram marcações no rosto, né? No rosto das orcas, uma pomada verde e uma pomada branca. E o objetivo dessas marcações era ver se quando o animal olhasse no espelho, se ele ia perceber se aquelas marcas de pomada estavam no seu próprio rosto. E o resultado foi impressionante. As orcas do estudo, elas não só notaram as marcas de pomada, como elas se viraram e ajustaram a posição na frente do espelho pra poder visualizar melhor essas marcas. Ou seja, elas sabiam que era o rosto delas que tava ali refletido. E elas não só notaram as marcas, como também ficaram fixadas nessa imagem no espelho. Oh, espelho, espelho meu, existe orca mais bonita do que eu? E elas sopravam bolhas em direção ao reflexo, balançavam a cabeça de um lado pro outro e até mostravam a língua. E elas ficaram um bom tempo na frente do espelho fazendo essas coisas. Sabendo disso, é impossível não pensar que a mente das orcas funciona de forma, pelo menos, parecida com a nossa. E é por isso que hoje, eu, professor Jubilu, nesse vídeo, vou falar um pouco sobre a bizarra biologia desse animal majestoso, um dos meus animais preferidos. Eu não sei se você sabe, mas mesmo que as orcas sejam conhecidas como baleias assassinas, na verdade elas são golfinhos. É exatamente isso que eu acabei de falar pra você. Orcas são golfinhos. Ha, você não sabia dessa, né? E praticamente todo mundo sabe reconhecer uma baleia assassina. Ou melhor, desculpa, desculpa, desculpa. Um golfinho assassino. Principalmente por causa do seu famoso padrão de cores preto e branco. E também do seu tamanho gigantesco. Esses animais podem atingir mais de 9 metros e pesar até 10 toneladas. Isso é mais ou menos o tamanho e o peso de um ônibus. E ó, um ônibus, extremamente rápido. Como o corpo delas tem um formato super hidrodinâmico, elas conseguem atingir velocidade de até 55 km por hora. Só pra você ter uma ideia, o Michael Phelps, que é um grande atleta olímpico da natação, ele consegue nadar a uma velocidade de até 9,6 km por hora. Não dá, a orca, ó, nhoque, pega o Michael Phelps. E como se não bastasse a rapidez, a força da mordida das orcas é de cerca de 130 megapasquais. Mas, 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 jubijubão, o que que são megapasquais? Deixa eu ver se eu consigo clarear. Isso é mais ou menos 1,6 vezes a pressão da água na fossa das Marianas, que é o lugar mais profundo dos oceanos. Pra comparar, a mordida do temido tubarão branco tem cerca de 28 megapasquais. Ou seja, a mordida da orca é quase 5 vezes mais forte que a do tubarão branco. E só olhando o tamanho, a velocidade e a força das orcas, provavelmente isso já seria suficiente pra elas serem classificadas como as maiores predadoras do mar. Mas elas ainda têm uma característica extra, que faz com que, sem dúvidas, esse título seja delas. Sabe aquela frase, não mexe comigo, que eu não ando só? Então, as orcas, elas não operam sozinhas. Elas quase sempre trabalham juntas, em grupos caçadores. E os grupos geralmente são familiares, né? Formados por uma mãe, seus filhos, netos e o resto da linhagem. Esses grupos trabalham juntos em uma sintonia perfeita, já que elas têm uma forma super refinada de comunicação, que acontece por meio de um enorme repertório de som. Vale lembrar que o som viaja cerca de 4 vezes mais rápido na água do que no ar. E como a visibilidade dentro da água é limitada, o som, ele acaba sendo mais importante do que a visão pra esses animais. Um desses sons que esses animais fazem é o clique, que é esse som aqui, ó. Não travou não, tô te olhando e ouvindo o som do clique. Nesse processo, o animal emite uma onda sonora. E essa onda sonora rebate um objeto e cria um eco, que traz informações sobre a distância e o tamanho do objeto. Então é como se elas criassem um mapa 3D do ambiente, só que através do som. Além disso, essa ecolocalização faz com que as orcas consigam encontrar peixes que estão a mais de 150 metros de distância delas. E elas conseguem até identificar o tipo do peixe à distância, pra ver se é o tipo que elas mais gostam de comer. É tipo... Isso é meio foca, né? Mas tudo bem, vamos fingir que a orca... Opa! Salmãozinho, salmãozinho, salmãozinho. Bora, galera! Achei! Atunzinho, atunzinho, bora! Ó, isso é poder! As orcas do Pacífico Norte, por exemplo, elas preferem comer um tipo específico de salmão, que é o salmão rei. Que perto das orcas, de rei ele não tem nada. E elas conseguem localizar e caçar especificamente essa espécie, de tão precisa que é a ecolocalização pelos cliques. Além dos cliques, elas também fazem um som chamado de assobio, que não se propaga tão longe na água como os cliques. Esses assobios, eles acontecem quando esses animais, eles estão tendo uma conversa privada, uma coisinha mais tete-a-tete dentro do próprio grupo. E isso evita que as orcas de outros grupos ouçam a conversa. E aí eu fico pensando aqui, será que as orcas fofocam? Imagina, hein? Ai, Jurema, você viu as manchas brancas da Zuleika? Que coisa horrível, ela não tem vergonha na cara. Ah, isso aí são as orcas fofocando. Ficou bom? Ficou bom? É com essas conversas secretas que elas coordenam os ataques às presas. Inclusive, o seu nome científico, Ornicus Orca, é derivado do nome Orcus, que na mitologia romana era o espírito da morte e o deus do submundo. É uma reputação bem adequada para as orcas, porque elas são predadoras de praticamente tudo. Sinta a força da água. As orcas são tão lindas. Assobi o secreto da orca, gostou? Hoje eu tô terrível. Além dos cliques e dos assobios secretos, também as orcas fazem as chamadas pulsadas. Essas chamadas são cantos extremamente altos, que ecoam por até 10 quilômetros dos oceanos. Cada tipo de chamada pulsada parece ter uma função diferente na comunicação das orcas. Isso porque, além de ajudar na caça, a linguagem nas orcas tem outro propósito. Os sons são a base da identidade de cada grupo de orcas, e cada um tem a sua própria cultura, ou seja, a sua própria forma de se comunicar. Deve ser uma bagunça, deve ter gírias. E aí, mano? Tá ligado? E aí, juleca? Pode crer, tamo junto. São os guetos das orcas. Eu fico imaginando, né? Os guetos, a guerra de gangues, um grupo de orcas versus outro grupo. Deve ser uma loucura no oceano. Tá bem que eu não tô lá. Essas vocalizações não são determinadas geneticamente. Elas são aprendidas durante a vida. Quando uma orca bebê nasce, ela fica fazendo gritos aleatórios. Tá aprendendo, né? A se comunicar. Que nem os bebês humanos. Mas aos poucos, ela vai aprendendo o que significa cada coisa, entendendo a linguagem do seu próprio grupo. As espécies culturais, como nós e as orcas, se comportam de uma forma diferente de uma espécie onde tudo é determinado apenas pela genética. Os diferentes grupos de orcas, eles podem viver vidas totalmente diferentes. E cada um desses grupos tem o seu próprio dialeto. Aliás, esses diferentes dialetos são passados de geração pra geração. E com cada dialeto, vem um conjunto de comportamentos totalmente exclusivos. E extremamente variados, de grupo pra grupo. As orcas da costa da Argentina são um exemplo disso. Quando a maré tá alta e o mar tá calminho, essas orcas encalham de propósito na praia só pra capturar os leões marinhos. Elas vão surfando em uma onda até encalharem perto o suficiente da areia pra capturar esses animais. E os leões marinhos são muito desajeitados quando eles estão nessa transição da terra pro mar. Então quando eles percebem que as orcas estão perto, já era! Pra desencalhar e voltar pro fundo, a orca levanta a cabeça e a cauda. E fica se balançando pros lados. E ela leva o leão marinho na boca pra comer ele e também pra compartilhar com os outros do grupo. E essa técnica de encalhar de propósito, ela é extremamente complexa. Se elas calcularem mal os movimentos, elas podem ficar encalhadas pra sempre. Ou até morrer. Aliás, existem 30 orcas que vivem nesse trecho da costa argentina. Mas só 13 dominam essa técnica. Pra chegar nesse nível de experiência, elas passaram por anos de treinamento e ensino rigorosos. Eu fico pensando que deve existir assim um senhor Miyagi das orcas, né? E aí ele faz o treinamento. A direita, a esquerda. Mais ou menos assim. Os pesquisadores já viram as orcas jovens em treinamento com os adultos. Elas treinavam só o movimento. Sem tentar pegar nenhuma presa. Inclusive, muitas vezes, a orca mais velha introduziu um objeto. Tipo, sei lá, uma maçaroca de algas. Pra fingir que aquilo era o leão marinho. E enriquecer o treinamento do senhor Miyagi. Assim, eu tô brincando, mas isso é um comportamento extremamente incrível pra um animal. Além dos leões marinhos, elas usam a comunicação pra caçar juntas o animal mais temido dos oceanos. Que são os tubarões brancos. E a maneira que elas caçam esses animais é impressionante. As orcas perseguem ele em bando. E vão golpeando o animal. O golpe deixa o tubarão atordoado. E isso permite com que a orca vire ele e segure o tubarão de ponta cabeça. Induzindo um efeito conhecido como imobilidade tônica. Nesse momento, o tubarão fica paralisado. E como ele precisa se movimentar pra absorver oxigênio, ele acaba se afogando. A orca, ela é tão sensacional que ela tem a capacidade de afogar um peixe. Olha isso. Aliás, as orcas não comem o tubarão sem critério, não. Elas retiram e consomem só o fígado do tubarão. Com uma precisão quase de um médico cirurgião. As orcas, elas gostam muito do fígado. Porque eles são cheios de óleos, gorduras e nutrientes muito bons. É o óleo de fígado de tubarão. E assim, as orcas têm dezenas de técnicas de caça. E elas são totalmente assustadoras. Aliás, elas não têm atacado só tubarões, não. Recentemente, um grupo de orcas atacou um veleiro em Gibraltar. E nos últimos três anos, esse tipo de interação tem se repetido bastante nas costas de Portugal e também da Espanha. O comportamento começou com uma orca chamada de White Glad. E foi se espalhando entre as outras orcas. Os cientistas têm duas teorias pra isso. Ou as orcas estão sendo brincalhonas. E óbvio que nessa brincadeira elas podem afundar o barco. Ou elas estão em busca de vingança por algum trauma que provavelmente foi causado pela caça que os humanos fazem a esses animais. Aliás, pela região, eu posso até criar a minha hipótese aqui que o próprio barulho e movimentação ali desses barcos pode estar irritando as orcas. E aí elas estão sentando o cacete nos barcos. Aliás, haja cérebro pra ser tão inteligente assim. Falando em cérebro, o cérebro da orca, além de ser bem grande proporcionalmente ao corpo, ele tem rugas e dobras super pronunciadas. E isso é chamado de girificação. E essa girificação aumenta a quantidade de tecido nervoso que processa informações. Então, os cérebros mais enrugados, eles conseguem processar mais informações. E as orcas, obviamente, têm um cérebro, além de super enrugado, super desenvolvido. Especialmente o córtex insular. Essa parte do cérebro tá ligada à consciência e ao controle das emoções. Incluindo coisas como empatia e autoconsciência. Isso quer dizer que as orcas têm uma inteligência emocional. E até reconhecem sua própria imagem no espelho. Como eu comentei no começo desse vídeo. Então aqui, ó. Vou dar um momento agora, Filosofades of Life, com você. Imagina o sofrimento desses animais em cativeiro, né? Esses Sea Worlds da vida aí. O quanto esses animais não sofreram. Então você tá percebendo que nessa bizarra biologia da orca, que são animais extremamente inteligentes e muito sociais. E a cultura desses animais, ela é tão forte que os cientistas acreditam que elas são o único animal não humano em que a evolução é impulsionada pela cultura. E é muito difícil não se identificar com esses animais. E por isso que os cientistas têm esperanças de um dia decifrar a linguagem das orcas. Usando, sabe o quê? Inteligência artificial. E aí, traduzir essas palavras pra nossa língua. Então quem sabe um dia, isso possa até permitir com que a gente converse com elas. Hã? Você já pensou que loucura? Trocar uma ideia com uma orca? Agora, pouco xingamento não vai vir da orca. Imagina. Ô seus demônio! E essa barulheira? Essa matança? Para de jogar lixo na minha casa! Acho melhor esquecer a ideia da comunicação. Acho que não vai ser bom pra gente, não. E aí, gostou dessa bizarrinha biologia? Ah, bacana, né? Orcas são demais, orcas são demais. Aliás, me fala aqui nos comentários qual é o próximo animal que você quer ver na nossa série Bizarra Biologia. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço! Deixa aquele like pra valorizar o profissional da educação. Valeu, obrigado! Namastê, gratidão!